E aí gatinhas! Hoje eu vou fazer uma loucura, vou mudar meu visual assim radicalmente e é claro que eu vou levar vocês junto comigo pra ver tudo. Há uns 6 anos mais ou menos atrás, eu fiquei loira, eu tinha um cabelo assim natural, ó, essa aqui é a cor natural do meu cabelo, tá imundo, não dá pra ver direito a cor, mas eu tinha um cabelo natural e aí eu fiquei loira e hoje eu tô indo no mesmo cabeleireiro que me deixou loira 6 anos atrás, que é o Matheus Miller e hoje a gente vai fazer um negócio assim que vocês não vão nem me reconhecer. Então por favor, não pula esse vídeo pro final, porque vai ser um vídeo assim preparado com muito carinho pra vocês, eu quero que vocês assistam tudo, acompanhem aí minha mudança. E não esqueça de me seguir lá no Instagram, que eu vou postar um monte de foto nova do visual novo e nossa senhora, gente, eu tô até com dor de barriga. Semana passada eu fui fazer o teste de mechas, me deu dor de barriga no teste de mechas de tão nervosa que eu tô, porque assim, é uma mudança muito radical. Mais radical do que o rosa, porque agora eu vou pintar desde a raiz até a sobrancelha, tudo. Então dêem tchau pra Gabi loira, esse é o último vídeo que vocês vão me ver loira mesmo. Ai gente, eu tô nervosa! Então se inscreve aí no canal e bora lá! Música 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 Muito nervosa? Morrendo, só que a dor me vai limpar. Gente, olha que engraçada, a tinta do Ivan. Fica roxa no cabelo. Aí quando eu sei que vocês estão curiosamente nos stories, no Instagram, e eu não falei que tu vão pegar o cabelo, eu postei a foto da tinta ruiva, da tinta roxa, pra todo mundo achar que eu vou ficar cabelo de roxo. Eu amei demais! Ficou até melhor do que a outra que tava com a micro, porque a micro tava meio vermelhada já, sabe? Uma cor feia. Só aqui mesmo que tá feinho, por causa da micro. Mas, nossa, ficou incrível! Gente, olha isso! Minha seguidora curiosa veio aqui ver eu antes da hora. Era pra ser surpresa, ó. Curiosa de vir aqui ver eu. Você gostou? Sim. Achei muito radical? Sim. E, gente, ó. Segue ela lá. Vou deixar as redes sociais dela. Porque ela também é youtuber nova. Vem cortar o cabelão. Nossa, o seu. Que lindo, ó. Olha que cabelo lindo! Obrigada. Obrigada, viu, gente? Você ficou lindo. Gente, eu não vi ainda. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus! Que ruim é essa? Gente, olha essa raiz. Que da hora! Nossa, ficou um ruivo super natural! Adorei! Ai, que da hora! Arrastou, Matheus! Que coisa de anima! Eu estou um nojo! Pelo amor de Deus! Alguém me para! Ah, porque eu não tô me aguentando! Gente, o que é isso? O que é essa pessoa aqui nesse vídeo? Meu Deus! Não, e sabe o que é o mais engraçado? A cada luz, meu cabelo fica completamente diferente. Aqui, parece que tá até escuro o cabelo com essa luz aqui de dentro de casa. Lá no sol, amor! Eu até gravei no sol pra vocês verem. Cada luz fica uma coisa completamente diferente da outra. Mas, gente, e aí? Ai, vocês gostaram do meu cabelinho novo? Agora a Gabi tá ruiva! Agora a saga ruiva! Gente, simplesmente tudo que vocês já viram aqui no canal, vocês vão ver tudo de novo. só que agora para ruivas, entendeu? Maquiagem pra ruiva! Look pra ruiva! Cabelo penteado! Tudo que vocês imaginar! Eu vou refazer tudo! Espero muito que vocês tenham gostado do meu novo visual! O Matheus Miller é uma pessoa assim que eu entrego meu cabelo de olhos fechados. Ele que me deixou loira! Eu sempre amei o trabalho dele! Então, na hora que eu pensei em ficar ruiva, eu falei, não! É o Matheus mesmo que vai me deixar ruiva! Então, se você for de Pouso Alegre região ou quiser vir para Pouso Alegre pra fazer o seu cabelo com o Matheus, eu vou deixar aqui no box de informações todas as informações de contato dele, tá? Onde fica o salão, o Instagram, o Facebook, tudo pra vocês acharem ele, tá bom? Aqui em Pouso Alegre é super difícil em achar um profissional que saiba mexer com ruivo. Principalmente pelo fato de que o meu cabelo, ele tava metade natural e a outra metade loiro. Então, poderia dar uma merda muito grande se a pessoa não sabe mexer e acha que tem que passar tinta no cabelo inteiro de uma vez. Porque vocês viram, né? O Matheus, ele não foi só passar tinta no cabelo inteiro, não! Ele tem todo um processo, vários passos lá que ele fez pro cabelo ficar inteirinho com o mesmo tom, assim, bem homogêneo, bem bonito, sem manchas, sem nada. Meu Deus, quem é essa mulher? Tô parecendo uma super heroína da Marvel! Depois eu vou postar um vídeo mostrando pra vocês como eu tô fazendo a minha sobrancelha agora porque é completamente diferente, eu tive que clarear ela pra combinar. E, principalmente, eu quero gravar esse vídeo principalmente porque eu tinha micropigmentação escura nas sobrancelhas então eu quero mostrar pra vocês o que eu tô fazendo agora. Sério, eu tô me sentindo incrível! Eu tava precisando mudar, juro pra vocês, eu tava super desanimada, tava faltando criatividade E aí, tipo assim, engraçado que do nada eu resolvi ficar ruiva Porque eu nunca gostei de laranja, sabe? Eu nunca na vida quis ser ruiva Tipo, do nada eu acordei com vontade e falei, vou ficar ruiva Do nada! Nem eu não tô entendendo essa mudança minha aqui Então, pra falar a verdade, eu tava ficando um pouco sem criatividade São seis anos loira falando sobre cabelos loiros Os looks, tudo a mesma coisa E agora eu vou fazer tudo inspirado no cabelo A minha vida agora vai girar em torno desse cabelo E outra coisa, eu tava me sentindo muito pálida E o meu cabelo natural, como vocês viram aí no início É muito cinza, sobrancelha cinza, cabelo cinza, a cara cinza sem cor A roupa eu uso preto e cinza Então tava tudo uma coisa só E eu tava precisando de uma cor Quando eu pinto meu cabelo de rosa, eu sentia essa diferença Dessa cor vibrante em mim E eu gosto bastante Por isso que eu achei que o ruivo ia dar super certo Gente, olha isso Olha esse ruivo com esse batom vermelho Ai, eu tô apaixonada Eu não tô sabendo lidar Eu não tô conseguindo olhar ali Quem é essa mulher incrível aqui? Agora eu quero ver o pessoal do YouTube inteiro Lá no Instagram Pra acompanhar a minha saga ruiva lá no Instagram também, hein? Já deixa aqui nos comentários dúvidas que vocês tiverem Que assim que eu for aprendendo aí com esse novo cabelinho Eu vou ensinando pra vocês também Vou tirando dúvidas de quem tem vontade de ficar ruiva Eu sei que tem muito conteúdo aí no YouTube e na internet sobre ruiva Só que agora é minha vez, bebê Minha vez de criar conteúdo de ruiva Depois eu mostro também pra vocês o cabelo liso Agora eu vou aproveitar que eu fiz uma make linda E vou fazer algumas fotos pra postar lá no Instagram Pra mostrar pro pessoal lá O pessoal do... Ó, o pessoal do Instagram ainda não viu a minha mudança, tá? Na hora que esse vídeo for pro ar Apenas o povo do YouTube E o povo do YouTube reclama que eu sempre mostro no primeiro do Instagram Agora eu tô mostrando no YouTube Eu sei que vocês vão perguntar qual é a cor que eu usei no meu cabelo E, gente, foi a 7.4 da Italian Color Eu vou deixar a foto aí Eu tirei uma foto lá no salão Eu sei que se eu não postar isso o povo vai me matar E eu gostei muito desse tom É exatamente esse tom que eu pedi pra ele Tô muito satisfeita Gente, eu tava com muito medo do meu cabelo manchar Porque antes de eu resolver mudar Eu tava vendo muitos vídeos de meninas que ficaram ruivas E gravaram vídeo e colocaram no YouTube E que não deram muito certo Porque algumas não tinham tanto conhecimento assim Pra saber lidar com o cabelo que tá metade natural e a outra metade loira Ou, por exemplo, se você tiver tinta escura no seu cabelo Cada cabelo reage de um jeito diferente Por exemplo, a cor que eu usei no meu cabelo Se você usar no seu cabelo vai ficar uma cor diferente Pode ficar igual, mas cada cabelo reage de um jeito Depende da sua base A minha aqui era bem acinzentada Aqui tava loiro Como eu mostrei pra vocês no início do vídeo Então por isso que eu resolvi ir num profissional Ao invés de fazer em casa Eu não tenho conhecimento nenhum de cabelo ruivo E eu não posso fazer cagada no meu cabelo, né gente? Porque eu trabalho com o cabelo Eu preciso que meu cabelo esteja lindo Então é isso Eu tô muito feliz Queria compartilhar com vocês essa minha nova mudança radical da aparência Se você se inspirar em mim Mudar seu cabelo Virar ruivinha por causa de mim Me manda lá no Instagram Que eu adoro ver quando vocês se inspirem em alguma coisa que eu faço no meu cabelo Eu vi o pessoal pintando o cabelo de rosa Eu adoro de verdade Fico muito feliz E é isso Espero que vocês curtem a nova fase aí do canal do Instagram Tudo laranjinha Agora meu feed vai ser laranja, gente! Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau!